Ei, tristeza não interessa, levantar-nos para cima, vamos fazer a festa. Quero beber, curtir, ver tudo a dançar, quero me divertir, já está para parar, quero curtir, mexer, ver todos a cantar, salta e bate palmas no ar. Não quero avisar, a quem quiser ficar, todos juntos vamos cantar. Ei, tristeza não interessa, levantar-nos para cima, vamos fazer a festa, eu quero ouvir. Ei, tristeza não interessa, levantar-nos para cima, vamos fazer a festa, eu quero ouvir. Ei, tristeza não interessa, levantar-nos para cima, vamos fazer a festa, eu quero ouvir. Ei, tristeza não me presta, levanta as mãos para cima Vamos fazer festa, eu quero ouvir Quero beber, curtir, ver tudo a dançar Quero me divertir, já não dá para parar Quero dormir, mexer, ver todos a cantar Salta e bate palmas no ar Só quero avisar a quem quiser ficar Todos juntos vamos cantar Ei, tristeza não me presta, levanta as mãos para cima Vamos fazer festa, eu quero ouvir Ei, tristeza não me presta, levanta as mãos para cima Vamos fazer festa, eu quero ouvir Ei, tristeza não me presta, levanta as mãos para cima Vamos fazer festa, eu quero ouvir Ei, tristeza não me presta, levanta as mãos para cima Vamos fazer festa, eu quero ouvir Oh Miguel Miguel, tristeza não interessa Até o dia, apareça mais vezes Foi um prazer estar convosco Tristeza não interessa, levanta-me para cima E vai fazer a festa, vai! Ei, tristeza não interessa Levanta-me para cima Vamos fazer a festa Eu quero ouvir Ei, tristeza não interessa Levanta-me para cima Vamos fazer a festa Eu quero ouvir Ei, tristeza não interessa Levanta-me para cima Vamos fazer a festa Eu quero ouvir Ei, tristeza não interessa Levanta-me para cima Vamos fazer a festa Eu quero ouvir Obrigado, obrigado! Até sempre, show! Eu quero ouvir Eu quero ouvir